Fala pessoal, tô aqui hoje com o meu amigo Pablo aqui da Mega Motos, deixa eu mostrar pra vocês aqui Tamo aqui na Mega Motos Tamo aqui de novo, de volta, mostrar pra vocês, a loja tá cheia, tá bonita, arrumada E tem moto interessante aí, que eu tô vendo que tem a Apache aí E eu quero mostrar, eu tava vendo a Apache, tinha uma Apache aqui que é do... como é o nome dele? Carlos Carlos, inclusive pessoal, eu vou fazer um vídeo com o Carlos pra mostrar a experiência dele de usuário Depois de, quantos anos? Três anos né? É, quatro anos já Quatro anos, eu vou fazer um vídeo pra ele poder explicar pra vocês a experiência dele de usuário Quatro anos com a Apache RTR 200, foi o primeiro vídeo que eu fiz aqui mesmo A dele foi a primeira moto da Bahia, primeira Apache da Bahia E aí eu tava olhando as diferenças pra nova Vamos entrar? Vamos nessa Vamos lá pessoal, vamos lá E eu quero começar com Apache, porque é uma moto que meu amigo Bill Motoka tá testando Você tá acompanhando o Bill? Acompanho E ele tá testando, ele disse que vai ficar com a dele, viu? Quanto mais concessionários, quanto mais autorizadas, independente da marca Isso fortalece a marca e se consolida no país E é uma coisa que a DAFRA já está aplicando Então a marca já está crescendo Aqui em Salvador, região metropolitana, nós temos três lojas Duas ou três? Três lojas Já tem uma terceira? Já, já Temos na calçada Ah, é da calçada E aqui em Laude Freitas E em breve já estaremos expandindo aí pros interiores da Bahia Isso é bom, hein? Um projeto que já está em andamento Então é aquilo que a gente já tava, eu e o Bill, a gente tava conversando e o Bill tava falando Exatamente nessa expansão da DAFRA Não somente DAFRA, como a Xinerai também CFMoto Então vocês estão fazendo parte dessa expansão da DAFRA Principalmente a DAFRA e a Xinerai Ambas estão apoiando a gente, estão colando com a gente Pra que a gente consiga estar sempre abrindo novas concessionárias E tá entregando o melhor pra vocês Tanto na parte de venda, quanto no pós-venda Vocês estão vendo, tá aqui, tô trazendo de primeira mão O dono da concessionária aqui falando pra vocês em expansão Não tem esse papo de que a DAFRA é o fim da DAFRA Você viu o vídeo que eu fiz? Você viu o vídeo do Bill também, a gente falando que não tem nada de fim da DAFRA Tem gente que tá falando de fim da DAFRA, não sabe de nada Explica um pouquinho pra galera Quando a galera fala assim Ah, qual é a marca hoje que tem volume de concessionárias Não digo nem concessionárias, de revenda É a Honda Por quê? A Honda já tem 100 anos no mercado Então você vai pra uma Xinerai, a Xinerai tá caminhando pra 20 DAFRA deve tá caminhando aí pra uns 10, talvez um pouquinho mais Acho que mais, acho que mais Mas não é nem perto dos 100 anos que uma Honda tem E tem o seguinte, essas empresas novas, como DAFRA, Xinerai Elas focam muito no seguinte, não pode abrir qualquer ponto Precisa abrir um ponto com qualidade, com estrutura, com pós-venda, parte de peças Então não é simplesmente chegar ali, abrir uma loja e vender a moto Então não adianta vender a moto se não tem a estrutura na cidade É a exigência deles, né? É a exigência deles Então a gente, pra você ter uma ideia Nós começamos como autorizada Pra depois de anos a gente conseguir o aval, a bandeira da concessionária Porque a gente ainda não tinha a estrutura pra atender uma garantia Pra atender um problema, resolver Então tudo isso é, às vezes, uma coisa que segura o desenvolvimento Mas ao mesmo tempo, quando cresce, cresce da maneira correta Eu acho legal a gente começar esse vídeo aqui falando da expansão Então vamos repetir aqui Vocês estão com três lojas aqui na região metropolitana Calçada, Dois Leões e aqui Lauro de Freitas Que é uma cidade do lado de Salvador, região metropolitana de Salvador Com previsão pra expandir para o interior Isso é importante, Pablo É real? Isso é pra esse ano? Pra mês que vem aí Se tudo der certo, mês que vem a gente já tá aí alguns interiores Então a galera do interior vai poder comprar da Fashinerai Inclusive vocês aí que estão assistindo a gente Comenta aqui no vídeo de onde você é De onde é que você quer ter uma Megamotos perto de você E quem sabe a gente pode tá aí entrando também na sua cidade Com o apoio de vocês E eu vou também, eu vou nessa inauguração, viu? Vai mesmo? Vou, vou na inauguração Tá fechado, eu vou mesmo Tá bom? E aí coloca nos comentários você que é do interior aqui da Bahia Se você deseja uma Megamotos aí na sua região Coloca aí nos comentários E aí olha só a oportunidade que você vai ter Com uma Megamotos na sua região Eu já vou mostrar logo aqui essa monstrinha O que é que me surpreendeu, Pablo? Mudança do bloco ótico Mudou completamente Mudou tudo, cara Ela tem agora toda em LED Vem com esse acabamento aqui também luminoso E também vem LED A iluminação interna em LED É LED mesmo? É Tudo é LED mesmo? Tirou a bolha que tinha aqui Sim Pra dar um acabamento de mais esportividade Que é o que essa moto busca Sim Então ela é uma moto 200 Mas você percebe que ela tem um porte de uma moto Às vezes até um pouquinho maior E ela tem, gente Essa moto aqui Eu fiz teste, tá? Ela é equivalente a uma Fraser 250 Exatamente Pra os que duvidam Pode ver aí teste A galera colocando 140, 145 na rodovia É, a gente diz o seguinte dessa moto Que ela é potência de 250 E preço de 160 Pois é Qual o preço dessa moto? A Porsche RTR 200 Hoje, aqui na loja Frete, imposto, incluso 17,990 Tudo incluso? Frete, imposto, tudo Tudo incluso 17,990 18 mil, tá galera? 18 mil reais Pagou, levou Três dias é o tempo só da gente Que ela tá aí desativada, né? Tá, mas pagou, levou Pagou, levou Não tem essa de ficar esperando 60 Não tem que esperar pro exportador 90 dias, nada disso, né? Pagou, levou Exatamente E aí a gente tá aqui com essas duas cores Eu adorei essa azul Azul fosco, tá gente? É um fosco Não vai dar pra vocês perceberem Mas é uma pintura fosca Esse bocal do tanque Mais direcionado pro lado esquerdo Direito, desculpa É um charme É um charme Aqui galera, deixa eu mostrar aqui Na posição de pilotagem O bocal de tanque É mais direcionado pro lado direito É por isso que o Biuzinho tá apaixonado Diz que não vai devolver mais Tá aqui, ó Gente, olha que coisa linda essa moto Semiguidão Esportividade Painel completo, tá galera? Painel, essa aqui não tá ativada Mas o painel é completo Depois eu vou mostrar pra vocês uma moto Vou testar, tá? Vai ter test ride Vai ter test Aguardem E acabamento no banco Também diferenciado A moto E outra coisa Vem esse parabarro Que o pessoal chama de Qual o outro? O pessoal chama de Lameiro Lameiro Antispray Parabarro Vem nela também, tá? Já vem de fábrica Desde que vem aqui comprar pra colocar em outras motos pra adaptar Aí você vende separado também Vende, vende Caramba, legal Legal Vamos lá Segue aí, Pabllo Vai direcionando aí Vou mostrar aqui o seguinte pra vocês, ó A Cruzin 150 Cruzin 150, né? Isso Aqui, gente Tem DRL Tem Tem DRL, ó galera Olha lá O farol tá vindo demais Como as motos ficam desativadas Não dá nem pra eu estar ligando pra mostrar Mas Por aqui vocês já conseguem ver Que tá uma coisa bonita Escuta É de 150 cilindradas Completinha, né? Completa E me fala preço aí Ela tá 16,990 16,990 Já já a gente vai falar de forma de pagamento Direitinho, tá galera? Cruzin 150 Agora Full LED Completa E uma moto pra uso urbano, tá galera? Pra você se deslocar Ter economia Essa aqui eu já conheço muito bem É Uma senhora Scooter Scooter de 300 cilindradas Roda 16 Isso faz uma diferença Danada no trânsito Você fica mais alto Você fica mais alto Mais alto que o carro Mais confortável E Essa bolha aqui Pra mim foi o erro Da Da SIM Da DAFRA Quando tirou Na realidade Colocou a HD Que é excelente É uma versão mais atualizada A HD 300 Mas não colocou a bolha Então assim Eu senti falta Mas ó Isso aqui Essa moto É Há pelo menos 10 anos Um sucesso De vendas da DAFRA Pelo menos 10 anos E tem peça Pra tudo Porque é rodo Porque vendeu muito no Brasil E uma coisa Que a gente foca muito É justamente Nas peças Que é algo Que a gente vai mostrar Pra vocês Sim, sim Citicom 300 Eu conheço essa moto Robusta Não quebra É uma moto Que você pode fazer Supermercado Você não precisa nem de carro Tá gente Se você quiser Você que tá buscando aí Sair do carro Ou deixar o carro Só no final de semana Ou pra levar Seus filhos pra escola Porque são pequenos Ou pra Seus pais idosos Enfim Mas quer uma moto Pra se deslocar Pro trabalho Uma scooter Eu recomendo Fortemente A Citicom Fala aí Pablo Preço Citicom hoje Ela tá 26,990 Claro que Depender da data Que a galera assista Pode ter alguma atualização Alguma diferença de preço Mas sempre A gente vai tentar Trabalhar Com PPS Apenas frete e imposto Nada mais Como as outras marcas Trabalham Colocando uma margem extra Dando descontos Que não existem Isso aqui não existe PPS gente É o preço público sugerido Eu chamo de PC Preço de Cinderelo Então aqui vocês praticam Preço de Cinderelo De verdade Aquele preço de site É Inclusive é uma coisa Que às vezes Acaba Prendendo a negociação Porque o cara vai Por exemplo Em uma Honda Em uma Yamaha Chega lá Me deram um capacete Tanque cheio Emplacamento Deram mais uma moto De brinde E na verdade Por quê? Porque eles praticam PPS Mais frete e imposto Mais lucro sobre imposto Lucro sobre o frete E ainda mais uma pontinha Para lhe dar um bocado de desconto E aqui é o quê? PPS O preço público sugerido Mais frete e imposto Imposto, né? Que é o ICMS, né? É Que é a diferença do Estado Ó Eu acho que É o pênalti dessa moto, tá? Esse painel já defasado Mas tem Tudo que você precisa Tá bom? É uma moto básica Você aí Que não gosta De muita tecnologia Acha que a tecnologia Vai trazer só custo Ou vai aumentar custo Essa moto é pra você Porque ela tem Realmente o básico Ela vai te atender Essa moto É um tanque de guerra Gente É robusta Eu conheço bem Tá? Você vai poder fazer supermercado Você vai poder botar Baú aqui atrás Eu já fiz Rolê De final de semana Com essa moto Até botei na rodovia E me atendeu Super bem, cara Eu fiz viagem Eu lembro Eu lembro A gente deixou uma na sua mão Durante um período Você rodou Depois você comprou Eu comprei Mas no início Você usou Gostou tanto Gostei Exatamente É isso que eu queria reforçar Vocês me cederam A moto de teste Galera Vou até virar aqui a câmera Pra vocês verem Eles me cederam A moto de teste Eu pirei Gostou tanto Não vou lhe devolver Não vou não Vou comprar Eu tenho certeza Tenho Então pronto Comprei Fica na sua mão Comprei uma em 2017 Isso foi em 2018 Foi Então galera Pode fazer a reserva Aqui não tem essa De ficar esperando 60, 90 dias não Você vai fazer sua reserva Você vai receber isso A tua moto Em 30 dias no máximo Não é isso? É dentro do prazo A gente lhe passou A previsão que vai chegar E você vai ficar 100% livre Se por algum motivo Você desistir Ou por algum motivo De força maior Às vezes um acidente Na estrada Atrasou Sempre acontece alguma coisa Do time Então atrasou Você tem o total direito De pedir a devolução Do seu dinheiro Sem aborrecimento nenhum Ah eu desisti Não quero mais Pronto Acabou Não posso esperar Você recebe seu dinheiro De volta No mesmo dia Pablo Só voltando aqui então Aqui é freio CBS Freio combinado Era igual que eu tinha Igual que você tinha Só muda por 26.990 26.990 A parte disponível Por 17.990 Cruz sim 16.990 Mas eu vou aproveitar E eu quero mostrar Para vocês aqui também A nossa linha Chineray Bora Vamos dar uma olhada Demorou Vamos lá Vamos lá Eu quero mandar um beijo Para todo mundo da Chineray Pessoal da Chineray Brasil Um beijo para vocês Senhor Thomas Um beijo Thomas Da Shine Ray O povo gosta disso Viu Thomas Você sabe Você gosta também Beijo Thomas Obrigado pelo carinho Obrigado pelo apoio Pessoal da Chineray do Brasil Eita Vamos lá Vamos avançar Vamos nessa Aí a gente está vendo As Jets As famosas As cinquentinhas Hoje Líder da categoria Isso incomoda Dona Honda Dona Honda Você está incomodada Com a Jets Que eu estou ligado A Jets hoje Já está na frente A Honda pira Essa motoquinha aqui Galera É líder São Pelo que eu soube Eu acho que eu comecei com o Thomas Eu acho que ele me falou Thomas me perdoe se eu errei Se eu errar Na quantidade de tempo Mas parece que são 12 anos de projeto De evolução de projeto Da Jets E hoje É uma das Cinquentinhas É a cinquentinha Uma das não É a cinquentinha Mais vendida do Brasil E é confiável Porque são 12 anos de evolução Galera A gente vendeu a nossa primeira Jets Lá em 2012 Caramba A gente Como concessionária E assim Todos os B.O.s que podiam dar Deram E quem tem a Jets Sabe que é uma cinquentinha de qualidade É uma moto que hoje Você dificilmente vê ela aqui nas oficinas Você tem Você é um cara sincero Pabllo Uma coisa que meus inscritos gostam de você É que você é sincerão Igual a mim Você tem Fala mesmo Você tem algum B.O. Que assim de B.O.s Recente Que você teve Numa Jets Rapaz Hoje Pra ser bem sincero O que a gente Às vezes Tem de problema Que também Não está acontecendo Com muita frequência Graças a Deus É um botão Uma lâmpada Que queima Às vezes Uma ignição Por isso que eu gosto de você Mas assim Você é um cara Você é dono de concessionária Você não fica de mimimi não Não Porque assim A gente sabe que Todo produto Ele pode dar um defeito Eu já comprei uma TV nova Que de mesmo dia A TV não queria mais ligar É raro Com a TV Samsung Mas assim Aconteceu Levei na assistência Consertou Resolveu Então assim Acontece um problema Ou outro Vai acontecer Em qualquer produto Até em uma Ferrari Mas geralmente É um problema Que o cara comprou E ele vem Tipo Um, dois dias depois É aquela coisa De montagem mesmo Ou erro de fabricação Exatamente Um botãozinho Que às vezes está duro Ou um botãozinho Que às vezes queimou Porque estava sem usar a moto Aí quando ativou Que aí pegou Pegou o primeiro contato Ali o fusível Queimou Então Mas BO mesmo Aqueles BO Na jet Não acontece mais É isso que eu quero Eu quero Pode olhar pra ele Gente Pode olhar pra ele Não é BO não Assim Não é pilha Assim que ele Não está falando Porque quando eu aperto O Pablo Ele nem precisa apertar muito Ele fala mesmo É antigamente Acho que até 2014 2013 A jet Tinha muito problema No estator Sim Era um estator De seis bobinas Na época Hoje já é um estator De oito Que resolveu o problema Era um CDI mais simples Já tem um CDI Acho que é um CDI Eletrônico Diferente Então A qualidade é aquela coisa A marca Quando ela vai Começa a ver Às vezes um problema Que o cliente Vai lá no saque Diz que está com defeito Começa a ter um histórico Eles querem resolver Não acha que a marca Está ali Dá um problema Ele não quer resolver Ele quer resolver Por quê? Porque um problema É ruim Então imagina Vende uma moto Que não dá problema É maravilha Uma coisa que o Thomas Tinha me falado São doze anos De evolução Doze anos Galera É E é um carro-chefe Essa cinquentinha Incomoda muito A dona Honda Tá Porque vende muito Aqui no Nordeste Está avançando Ontem escrito Meu do Rio Grande do Sul Diz que está avançando Lá para o Rio Grande do Sul Também Então a Chineray Ela está avançando No Brasil Muitos estados Que não conheciam As motos da Chineray Agora estão conhecendo E está pegando Já a moto filé Sem problema Já evoluída A Jet Eu já falava isso Há anos A Jet É uma cinquentinha Confiável Pode comprar Sem dor de cabeça E agora Com acabamento Muito melhor Eu lembro Que aquela Que eu peguei Para teste Ela ainda não tinha Um acabamento tão bom Isso há quatro anos atrás Sim Melhorou muito Muito Eu vi Eu olhei E me fala aí De preços Vamos lá Hoje aqui Essa É porque a Jet Tem o modelo Cento e vinte e cinco E cinquentinha Aqui é o modelo Cento e vinte e cinco Tá por nove mil Novecentos e noventa E eu divido Doze vezes Sem juros Nove mil Nove mil Novecentos e noventa Dez mil Você vem aqui Com seu cartão E passa em doze Sem juros Sem juros Sem juros É uma campanha Que a gente tá Até o final do mês Então veio aqui Ah eu gostei dessa moto Passou aqui Dez mil Em doze Você é meu primeiro Patrocinador Que tá vendendo moto Aí ó Os outros patrocinadores Meus tá Você é o meu primeiro Patrocinador Que tá vendendo moto Sem juros Sem juros No cartão É isso mesmo É Então a gente tá Com essa promoção De nove novecentos e noventa Em doze Jet Oito novecentos e noventa Em doze E você vindo Falando que é Escrito do Chico Eu consigo um desconto Pra você à vista É sério? Sério Tá vamos lá Calma Peraí Peraí que a galera Agora vai Pra não bugar a mente De vocês hein Deixa eu mostrar aqui Calma Mostra aí Que o preço tá bom Ó eu quero mandar Um beijo de novo Um beijo pra galera Da China Herais Shine Ray do Brasil Cês tão comendo Com farinha Fih O meu foco aqui Também É a moto Pra o trabalhador brasileiro É o cara que não tem dinheiro É o lascado É o cara que não tem dinheiro mesmo Aí vem pra cá Você Com essa ideia De botar Doze vezes Sem juros Calma Vamos lá Então aqui Esse modelo Eu preciso falar com calma Pro cabra entender Pra ele não tomar um susto Vai que você tá tomando café Cuspiu todo o café agora Enfim Né não Engasgou Engasgou Meu Deus do céu Nem acreditou Calma É sério Nenhum patrocinador meu Vende em doze vezes Sem juros A moto Dá pra botar a moto toda no cartão? Toda no cartão Tendo limite Passa até duas Vamos lá Você aí Que tá com a grana curta Ou você Que tem uma big moto E não quer gastar Muito dinheiro Numa segunda moto Você sabe Do que eu tô falando Você tem uma moto grandona É cara Né Caro Só pra você sair Todo dia Você vai gastar pneu Óleo Tudo isso é caro Então você quer aquela moto Que você vai pegar Tirar um valorzinho Um beijo da sua aplicação Ou dividir no seu cartão E ganhar milha Pronto Tá aqui Essa moto vai te atender Pra você ir pro trabalho Você que é um cara low profile Né O cara que não quer Chamar muita atenção Vai pro teu trabalho Que tá pertinho Dez quilômetros da sua casa Tá aí fi Tá aí dez conto Vamos lá Essa aqui é cento e vinte e cinco Essa aqui é cinquentinha Essa aqui é cento e vinte e cinco Tá desculpa Então cinquentinha Porque é muito parecida Só muda o motor Mas galera A diferença de uma pra outra É grande Mil reais Não Eu digo de potência Não É muito grande É porque também A gente não pode falar Que essa cinquentinha aqui Ela é virada no satangô A gente não pode falar muito não Mas quem sabe sabe Tá bom Essa cinquentinha aqui Ela é virada no satangô Quem entendeu Entendeu Essa aqui é cento e vinte e cinco Essa aqui é cento e vinte e cinco Então a diferença é de mil reais Mil reais Nove novecentos e noventa Oito novecentos e noventa Oito novecentos e noventa E aí você vai escolher Qual que te atende melhor Dividido em doze vezes no cartão de crédito Dividido em doze vezes no cartão de crédito Põe o anelzinho básico Todo analógico Luz espia Dá pra você fazer compras no supermercado Tem espaço aqui embaixo? Olha fi Dá pra botar o capacetinho Dá pra botar Ela tem Ela aguenta colocar um baú? Ou fica Aguenta? Aguenta botar um baú? Aguenta sim Estruturalmente de boa? Você pode comprar o bagageiro Vocês tem aqui bagageiro? Não Pra vender? Não, né? Não vendemos Tá Mas hoje na internet Mas aqueles bagageiros universais Eles pegam aqui nela? Pegam Aqui tem a estrutura O cara vai tirar a alça Sim Se eu não me engano Se alguém souber aí Pode até deixar nos comentários A correção Se eu não me engano A da BIS Acho que 110 A partir de 2015 Algo do tipo Já pega Beleza Aí pega o bagageiro dessa moto É exatamente igual Precisa nem adaptar E ó Que é o tanque de combustível Gente Pensa comigo Isso aqui é a moto Pro cara que não tem grana E é a moto pro cara Que tem grana Porque o cara que tem grana Eu já falei pra vocês Eu vou testar Uma Shinerai Que é a Worker E eu vou mostrar pra você Que tem grana Que tem uma Big Que tem uma moto grandona Que não quer gastar esse dinheiro De todo dia pro trabalho E quer ser low profile Não quer chamar muita atenção Essa é a moto pra você, fi Aí ó 10 conto 10 conto Essa aqui é 9 E essa aqui é 10 Isso Aqui mesma coisa Show de bola Eu vou querer Fazer um novo teste Com essa aqui Vamos fazer Vamos marcar Porque essa A Jet pra mim Shinerai É sinônimo de Jet Porque na minha opinião A moto que eles mais Trabalharam E que aperfeiçoaram Essa moto não dá mais B.O. Tá gente Nada Zero As primeiras lá Há mais de 10 anos O pessoal tinha problema Sim Davam uns probleminhas Mas gente São 12 anos de evolução Vou mostrar aqui agora O lançamento Que é a Jeff 150 Ah Jeff Eu não tinha visto Cara Bicho Deixa eu Deixa eu O bloco óptico Gente Me lembra E aí eu vou falar Modelo Tá gente Me lembra muito A DR 160 Da Haudiu É em LED Não É halógeno É halógeno Não tem Tem um DRL Isso aqui é um DRL Eu não sei se é um DRL Mas parece uma luz Parece um LEDzinho Diurno Eu Caramba Roda de liga leve Olha essa letra galera Olha isso aqui Tá linda Essa eu vou querer testar também Futuramente Jeff 150 Também uma solução Da Shinerai Pra você que quer trabalhar Isso aqui é moto Pro carro É que quer trabalhar Quanto é que tá Essa moto aqui Pablo Essa moto aqui 14 990 Em 12 Sem juros Também divide em 12 Sem juros 12 sem juros 14.990 Então pro cara Que quer trabalhar Você quer trabalhar Vai de Jeff 150 14.990 Dividido em 12 Vezes sem juros Mas se o cara Só tiver aí 5 mil no cartão Ele pode dividir 5 mil 5 mil Dividido Em Sei lá Sem juros Sem juros E vai pagar E aí ele dá a diferença Isso Ele pode botar no financiamento A diferença Pode Olha que legal Aqui pagando De qualquer jeito Aceita Depois eu vou mostrar Em detalhes Tá gente Porque aqui eu quero Fazer um overview Da loja E depois eu vou mostrar A Jeff 150 Em detalhes Então você tem a vermelha Que eu achei linda Tem 10 cavalos a mais Tá gente Brincadeira É os trouxas que acreditam Mas ó E a preta Tá aqui a preta Eu gostei da vermelha Gostei Mas a preta tem um detalhe cinza Aqui um grafismo cinza Painel Vamos ver aqui o painel Preciso mostrar o painel Ainda tá Fechado Analógico Tem um digital aqui do lado Luz espia Depois eu vou mostrar Com Deixa eu ver Gente tá novinha Tá novíssima 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 Mas depois eu vou mostrar Em detalhes pra vocês Hoje é só overview Aqui da loja Pessoal agora Vamos pra essa aqui Que é Aqui é a Worker É uma moto hoje 125 cilindradas Com tanque de 14 litros Pra você que precisa Se deslocar Pra ir ao trabalho Essa moto É o ideal pra você Um baixo custo Uma moto hoje De 8.990 E uma moto Que pra você Que roda e food Bota uma comida Coisa leve Na bag Vai lhe servir Muito bem Não vai ter que ficar parando Toda hora pra abastecer É uma moto que você Vai conseguir tocar A sua vida E o seu negócio Pra o cara se deslocar Pro trabalho Fazer Pequenas entregas Com bag Tá gente Não é pra botar Peso nessa moto Não é pra colocar Um bausão É uma moto Pra você que quer Trabalhar Mas com bag Nas costas Tá Pra fazer pequenas Entregas leves E pra você que quer Se deslocar Pro trabalho Assim como eu falei Da jet Da jet Você que tem grana Mas não quer gastar Muito numa segunda moto Porque você tem Uma big Você tem uma Power moto Uma moto gigantesca Uma custom Não quer usar Todo dia Pra não gastar Aquela grana É a mesma Situação Da jet Você vai ter Uma moto Agora Essa aqui Com um estilo Diferente Da jet Que é uma Cafezinha Linda Linda Com um estilo Você não vai Chamar atenção Vai deixar Sua big Em casa E vai tirar Teu dinheiro Lá da aplicação Vai botar No cartão De crédito Vai ganhar Lilia E você vai Fazer aí Uma quilometragem Absurda Com esse tanque De 14 litros Essa moto faz O que? 50 por litro Nessa faixa E você vai rodar Aí o mês inteiro Gastando praticamente Nada Consumindo muito pouco Pneu Combustível E você deixa Sua moto gigante Pro final de semana E qual o valor Dessa moto? 8,990 Em 12 sem juros Mas e os impostos E frete? Não Já tá incluso A moto Tando aqui na loja É 8,990 Em 12 sem juros Baixou o preço dela? Ou Porque eu achava Que ela era 10 mil Não 10 é 125 Mas ela é 125 também Eu tô perguntando Sem saber mesmo Assim na surpresa 8,990 Eu fiquei surpreso Porque eu achava Que ela Eu tava Crente que ela custava 10 mil Com os impostos Porque eu sei Que o valor dela Que você tá falando aqui É o valor de cimberelo É o valor de site Tipo Então como é que vocês conseguem Fazer essa mágica? 8 mil 8 mil 990 Não tem mágica não Eu tô falando sério Eu não vou nem cortar isso aqui Eu não vou cortar isso não É sério mesmo? É sério Com os impostos Os ICMS Tudo 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 gente 8 mil Tá difícil acreditar Não Eu não vou cortar não Eu tô falando sério mesmo Gente é o seguinte Você pode vir aqui na loja 8,990 Você leva o work Que é 125 Em 12 sem juros Rapaz Você tem pra pronta entrega ela? Pronta entrega Tá bom Eu achava que era 10 mesmo Com os impostos Com frete Ela subia pra 10 Não é Então é 9 mil Com tudo Com tudo Tá bom Tá certo Dividido em 12 vezes Dividido em 12 vezes Tem pra pronta entrega? Pronta entrega Rapaz Eu não tô acreditando muito não Eu tô aqui falando com ele Meu patrocinador Mas eu fico mesmo Rapaz Ele já tava assim Peraí vamos cortar Vou falar Não é verdade Rapaz Tá bom Então aí ó gente Eu vou testar essa moto Tô pegando hoje a unidade Vou testar E eu confesso Eu não tava esperando isso não Mil reais a menos Eu tava esperando 10 mil Com os impostos Mas você tá falando que é 9 mil 8.990 Com os impostos Dividido em 12 vezes A única opção da gente subir A partir de agora É se os inscritos falarem Que querem pagar mais caro Adorei Ah meu Deus Tá bom Fabrinho Quer mostrar mais alguma coisa aqui? Não Acho que aqui Já mostramos tudo Então vamos fazer o seguinte Eu volto pra cá Se vocês pedirem pra eu voltar Aqui na plantação de motos Da Mega Motos Pra mostrar As que estavam faltando Tá faltando moto elétrica Pra gente mostrar Tá faltando A Maxin da Adafra Isso As motos da Adafra NH190 NH190 E aí eu volto pra cá Se vocês quiserem Eu volto ainda Até o final de outubro Eu volto pra fazer os vídeos Agora pede Deixa aí E não esqueçam Vamos perguntar pro Pablo Quer dizer Perguntar não Você que é da região aí Do interior da Bahia Deixa aí Nos comentários Qual região que você quer Que tenha uma Mega Motos Pra você poder acessar As motos da Adafra As motos da Chinerai Exatamente É muito importante Isso pra gente Pra gente entender Onde a gente vai Atender A população Que precisa Dessa moto Pra trabalhar Que às vezes Tá cansado De comprar As motos Que tem aí As binárias No mercado E ser roubado Motos que tem O seguro caro Então gente Você que tá querendo Uma Adafra E você quer Mudar de marca Você quer sentir Uma marca nova Quer pegar uma Adafra Uma Chinerai Você é de interior Fala com a gente Comenta aqui Vai lá no nosso Instagram Do arroba Chico Secúveda Vai no Instagram da gente Arroba Megamotos Vai lá Chama a gente no direct E também aqui no vídeo Comenta que eu leio Tudo Eu sempre tô acompanhando vocês Respondendo Então gente Dá essa força Responde aqui nos comentários Pablo Vem aqui Vamos aqui Pra gente não deixar a galera Pra deixar a galera Mais à vontade Que eles tão olhando ali A worker Só pra gente fechar o vídeo Eu queria que você falasse Um pouquinho da parte de peças Me fala Dessa questão aí Do estoque Vocês tão querendo ampliar Não somente vender Peças da Da Afra Da Chinerai Da CF Moto Mas vocês tão querendo ampliar Pra peças de outras marcas Isso Foi algo que a gente levantou Aí no nosso último vídeo Uma pesquisa Teve tanto gente Falando a favor Comentários Super críticos Que eu adorei Até sendo contra Mas não é contra No sentido de Ah não faça Mas sim dando um conselho Eu adorei isso O posicionamento de vocês E também a galera Que foi a favor Também mostrando O ponto de vista Então a gente quer implementar aqui Porque a gente vê Uma necessidade No mercado hoje De as pessoas ficarem presas Às vezes uma marca De má qualidade Uma peça Ronda e amarra Que você compra Daqui a um mês Já tá ruim de novo Porque Você vai em qualquer lojinha Vai lá Troca um Sei lá Um recritor Que não tem uma qualidade Muito boa Então a gente sabe A gente já tá no ramo há anos A gente sabe qual é a marca Que tem qualidade Que tá próximo Da marca original Então a gente quer trabalhar Aqui também Na Mega Motos No nosso e-commerce Não na parte Na loja física Somente no e-commerce Com as peças Multimarcas Vamos fazer uma coisa Eu ia dividir em dois vídeos Você quer dar uma olhadinha Pra ver se tá pronto lá O setor Rapidinho Só pra gente mostrar Vamos lá Acompanha aqui Vem conhecer a Nossa estrutura De perto Gente Eu vou mostrar rapidinho Eu não vou mostrar tudo É um outro vídeo Que a gente vai Mostrar com alguns detalhes Mas aqui é só pra vocês verem O setor de peças Que é Bastante Completo Tá Bastante completo Então pra você Que vai comprar uma moto Aqui Você vai ter aí A certeza Que vai ter aí As peças de reposição Então tá aqui Xinerai Dafra CFMoto Isso A gente tem tudo aqui A maioria das peças A pronta entrega E também A gente trabalha Com o e-commerce E aí fala um pouco Do site Qual o endereço O endereço Do site é www.megamotesba.com.br E pra quem é inscrito Do Tio Chico Você vai lá Quando for finalizar a compra Vai escrever o cupom Tio Chico E vai ter 10% De desconto Além disso Você ainda vai ter 12 vezes No cartão Sem juros Venda pro Brasil inteiro Brasil inteiro Comprou A gente tem aqui Todo o processo De embalagem Conferência Pra ter a certeza Que a mercadoria Vai chegar em boas condições Pra vocês E despachamos Por correios Ou Na modalidade Que você preferir Lá no e-commerce Valeu Pablo Então tá aqui gente Venda pra todo o Brasil Você que tem Dafra Xinerai CFMoto Tá Tá aqui Brasil inteiro Tá gente Você pode comprar Peças Através do site Megamotos Bahia MegamotosBA.com.br MegamotosBA.com.br Vai tá aqui Na descrição Vou deixar na descrição Vai ter o bannerzinho também Vai ter também o cupom Que você vai ter lá O seu desconto E o cupom Tio Chico Tá Tudo minúsculo Tio Chico Você vai ganhar Desconto E você vai poder Dividir Tudo em 12 vezes É isso mesmo? Tudo em 12 vezes Caramba Sem juros Pablo obrigado velho Por nada Tamo aí Galera Curte o vídeo Se inscreve Sabe o que tem que fazer Pra ajudar a gente Então vai lá Deixe seu comentário Que é de extrema importância Pra gente saber O que a gente precisa Tá fazendo Pra melhorar Cada vez mais O conteúdo Pra você Deixa eu te elogiar Cara Aqui pros meus inscritos Você é um empreendedor Nato Cara Eu te conheço Já há alguns anos Te conheci mais jovem Do que você é E vou dar o relato De um outro Patrocinador meu Que é seu parceiro O Renan Da BNP E eu fico Extremamente feliz Que vocês também São parceiros E eu fico Muito Muito feliz De ver os meus Patrocinadores Se relacionando De forma De parceria E o Renan Ele só elogiou você Que você é um cara De negócio Que você sabe negociar E eu digo O Renan Também é um cara De negócio Quando eu vejo Dois patrocinadores meus Que tem faca no dente Sangue no olho Pra vender Eu fico feliz E você é um deles Você é o cara De negócio Você é o cara Gente Quando eu falo Que se der canelada No Pablo Ele não vai deixar de vender Pode dar canelada Que ele não deixa de vender não Porque o Pablo É de negócio Assim como o pessoal Da BNP Gente Primeiro lugar Muito obrigado Pelos elogios Eu tô até sem graça Aqui Mas assim Eu falei isso com teu pai hoje Cara Eu falei pro teu pai se aposentar É uma coisa que a gente trabalha Pra dar o nosso melhor sempre Então a gente não tá aqui Pra tentar Eludibriar ninguém Pra tentar passar Ter vantagem em cima dos outros Porque Quem segue esse caminho Pode até Conquistar algo Mas logo em seguida A natureza cobra Exato Então gente A gente tá aqui Pra trabalhar de forma honesta De forma justa A gente tenta ao máximo Ajudar vocês Que são nossos clientes Porque hoje Você é meu cliente Mas amanhã eu posso ser o seu Então aqui a gente tá Trabalhando de forma justa Honesta E da melhor forma Que a gente enxerga Que vai tá ajudando vocês Com transparência né meu irmão Com transparência Parabéns viu E eu lembro quando Eu vim pra cá Primeira vez há alguns anos Bem novinho o Pablo E hoje você tá Comandando isso aqui Tudo cara As três lojas Com muita competência Parabéns meu irmão Valeu valeu Muito obrigado E pessoal Deixa os comentários aí Já sabe né Querendo comprar peça Tá aqui E deixa os comentários Se vocês querem comprar peças De outras marcas também Tá bom Lembrando Deixa eu vir pra cá Agora só pra fechar Tudo isso aqui em 12 vezes Sem juros Você tá doido Quer dizer da Shinerai Tá gente Dá pra não né Dá pra não Só Shinerai Shinerai Ó Parabéns ao pessoal da Shinerai Shine Ray do Brasil Porque os caras Não tão pra brincadeira não Dividir em 12 vezes Sem juros Não é pra qualquer um não Fih A gente tá aqui Pra colar com a marca A ideia da gente É fortalecer a marca Fortalecer o mercado De moto Principalmente Na parte aí De mobilidade urbana A gente sabe o quão importante é Esse mercado na vida De cada um E tamo aqui Pra ajudar vocês Valeu Pablo Obrigadão viu Valeu gente Pessoal beijão Valeu obrigado hein